E aí pessoal, tudo certo? Então hoje estamos aqui com mais um vídeo e eu estou voltando aqui com Red Dead Redemption. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como chegar em Guarma de forma rápida e eficiente voando. O único modo de voar no jogo é o balão, o balão de ar quente que tem, que é possível voar. Mas o que eu vou estar usando aqui vai ser o modo de menu. O modo de menu eu vou estar me transformando em um pássaro e com o pássaro a gente vai sair voando para onde a gente quiser. De pássaro a gente vai até Guarma, mas a gente vai diretar sem nenhum tipo de glitch, nada que tem que fazer a não ser só voar. E vou mostrar o caminho para vocês de como se faz para chegar de San Denis, que é de onde eu vou sair, até Guarma, que seria Cuba no jogo. Então, bora para o game. Então, estamos aqui com o Joe Marston e já vamos aqui, vou abrir aqui o modo de menu. Vamos transformar em um animal, botar aqui Skin, Animal. E vou procurar um animal que voa, né? De preferência. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Eagle. Vamos transformar em uma águia. Tá tranquilo. Fechar aqui. Galera, é isso basicamente. Agora a gente vai voar. Ó. Levantamos voo. Não sei o que que rolou. Crime, denunciado. Não fiz nada, porque eu me transformei em uma águia, velho. Mas, enfim. O que que acontece? A gente está saindo aqui, né? De San Denis. Deixa eu mostrar no mapa para vocês. Ó. A gente saiu exatamente daqui, ó. Exatamente daqui. E qual é o pulo do gato aqui, para a gente poder chegar lá? Aqui no mapa, a gente tem aqui as coordenadas, né? Norte, sul, leste, oeste. Para a gente chegar lá é muito simples. É só, é sempre manter, no caso, eu estou usando o pássaro, né? Manter a flechinha branca ali no canto inferior esquerdo. Sempre voltada para o sul. Então, sempre deixar a águia voltada para o sul. Tipo, para sempre, assim. Não precisa fazer mais nada. É só deixar assim. Ó. Dá para ver que a gente vai se afastando. Eu vou levantar um pouco a águia. Só para pegar um pouco mais de altitude. Procurar sempre manter ela voltada para o sul. Ali nas coordenadas ali embaixo. Acho que vai estar bom a essa altura. Dá para ter uma noção boa das coisas. Talvez dê até para baixar um pouquinho. Mas eu acho que vou manter assim. É isso, galera. Agora é manter sempre no sul. E esquecer da vida. Só ir. Ó. A gente vai se afastando de San Denis. Do mapa principal. Agora eu vou botar um time lapzinho aí para vocês. Para vocês curtirem um pouco dessa paisagem. E dá para notar, ó. Isso aqui é tudo mapa que não é explorável, né? No caso, não tem como chegar aqui de forma comum. E dá para ver que é um mapa bem... Bastante árvores e pedras. Dá para ver que é um mapa detalhado até, né? É bem legal. Então é isso. Vamos agora voar. Voar, voar. E uma hora a gente chega lá. E uma hora a gente chega lá. Right here. Red, I love you and the world. Red, I need you and the world. I'm going to where the sun burns. Ali na frente, já dá para notar um bug no mapa, já dá para ver que o mapa já não está sendo mais renderizado. O mapa está terminando logo ali na frente, a gente já vai passar pelo mapa que não está renderizado, dá para ver que a gente já se afastou bastante do mapa principal. Vamos dar uma olhada aqui, vocês viram, rapidão, já estamos em Guarma, é bem rápido, agora é só continuar, aqui a gente já está em Guarma, mas ainda dá para ver a cidade lá no fundo, olha que bacana, então dá tanto para ir, como para voltar. Vamos continuar aqui então, daqui a pouco o mapa de Guarma já vai começar a renderizar, daí a gente volta. Guarma já vai começar a renderizar, dá para ver que eu estou em Guarma. Então chegamos aí pessoal, olha que legal. agora, já estamos no mapa oficialmente, já estamos no mapa de Guarma, dá para ver que a parte do mapa principal já não está mais renderizando. e a partir daqui agora é só o mapa de Guarma, dá para ver que já estamos adentrando ao mapa, então já vamos marcar um waypoint até aqui, vou marcar um waypoint aqui em cima da torre, a gente vai para lá, beleza, vamos manter reto aqui, e aqui já é Guarma pessoal, bem-vindos a Guarma, e dá para ver que tem partes que não estão renderizadas, porque são partes que provavelmente não é para ser vista pelo jogador, então não é renderizável. Olha só a paisagem pessoal, que da hora, olha a água, como muda né? A água lá do mapa principal é uma água meio lamacenta, e aqui você já vê que é uma água azulzinha, bonita, a paisagem muda drasticamente também né, você vê que já é uma área bem bem tropical. Muito legal essa diferença de biomas. E aí Amém. Pessoal, vou tentar fazer uma coisa aqui ó, tentar passar debaixo daquela rocha ali onde tem um furo, tentar meter o louco ali, vamos ver se dá certo, acho que dá quando o buraco é grande, eu não posso bater no lugar, senão eu morro, quando você tá transformado em águia assim, bicho que voa, você bate em qualquer lugar, é vala, eu acho que aqui vai ser de boa, não vai ter muito problema não, se não me engano é que tem um vilarejo aqui perto, deixa eu dar uma olhada, aqui ó, na verdade nem é um vilarejo, é uma ruína, se não me lembre, mas a gente não vai pra lá não, descer aqui, E aí, foi fácil, foi tranquilo, foi de boa, vamos manter o nosso trajeto aqui E aí, vamos subir aqui, vamos ver onde a gente tá, tá meio longe ainda, Ainda tem que passar essa, a costa aqui, essa, aquelas rochas, acho que é isso aqui, deixa eu ver se é isso aqui que tá na frente, acho que é isso aqui que tá na frente, então ali na frente já é o nosso, nosso ponto de pouso, a princípio, E o vilarejo fica ali, então, Onde já estamos chegando, Bem-vindos a Guarma, pessoal Bem-vindos a Guarma, então estamos chegando agora está na hora do Pouso chegamos pessoal, agora abrimos o Mod Menu novamente vamos em Skin, Pads, eu acho que é Misk, é Player 3 e é o John Marston muito bem chegamos pessoal, estamos em Warma, vamos descer aqui aqui é onde ocorre uma das missões agora eu quero ir para lá, deixa eu pular aqui está muito alto aqui, acho que não deu um daninho, é coisa pouca, vamos embora e é isso pessoal, chegamos, bem-vindos a Warma, depois eu vou botar para vocês aí o tempo que deu todo o trajeto, vou contabilizar menos ou menos da da decolagem até o pouso ali, vou botar aí na tela para vocês quanto tempo deu mais ou menos mas é coisa rápida, isso eu posso garantir para vocês em Warma tem muitos animais que você consegue capturar aqui também né então quem já não sabia como chegar em Warma já está dada a dica aí, então clique em gostei se vocês gostaram, compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação deixe um comentário que ajuda no engajamento do vídeo e nos próximos vídeos eu posso até trazer um pouco mais da exploração de Warma para vocês conhecerem um pouco mais da ilha tá bom? Muito obrigado para quem assistiu e valeu!